O processo da dublagem, como é que é? A gente já conversou assim com outras pessoas, temos amigos, são dubladores. Então a gente conhece um pouquinho, mas eu acho que seria interessante falar. Porque a gente sabe que nem sempre você tá vendo a cena do jeito que ela tá acontecendo pra você dublar. Às vezes você só tem uma onda. Sim, às vezes você tem um negocinho aqui, uma bolinha, né? Nesse sentido que você tá perguntando. Isso! Como é que é todo esse processo? Você recebe o roteiro antes, você vem ali no susto, grava 50 vezes a mesma coisa? Depende muito da produção. Por exemplo, quando é filme pra cinema, existe um cuidado muito maior em todos os sentidos. E, ao mesmo tempo, também existe uma dificuldade de você, às vezes, entender exatamente o que tá acontecendo na cena. Porque eles não abrem a cena toda por uma série de motivos, né? Que a gente sabe. E aí, o diretor geralmente tá ciente do que tá acontecendo, né? Quase sempre, né? Principalmente cinema. Tá ciente do que tá acontecendo e tal. E ele te passa as informações pra você poder entender aquela cena e fazer o mais próximo daquilo que tá sendo pedido. E aí, por exemplo, eu posso falar o seguinte. Já teve cenas de um filme que eu fiz que eu já repeti, assim, tipo, 15 vezes. Cara, e o pior é o seguinte, quando me selecionaram, só pra concluir. E o pior é o seguinte, eu fui assistir no cinema e tal, eu falei, caramba, porque eu lembro que a gente, eu, a diretora, tava conversando e tal. E eu lembro que, cara, eu fiz melhor do que isso aí. O diretor escolheu outra coisa. Eu não sei se foi ele, foi o processo ali no final. Então, não sei. Das 15 que eu repeti, a melhor não foi, entendeu? Já aconteceu de, de repente, você não saber o que você tá dublando? Que eu achei, né? Que eu considerei. Já aconteceu de você não saber o que você tá dublando? Aí você vê depois e fala, hum, era isso! Não, 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 não saber o que tá dublando? É, assim, não. Você fala uma frase solta, você não tá vendo a cena, você não faz ideia do que tá acontecendo. E aí depois, quando você vê a obra final, eu falo, ah, isso daí que eu tava penando pra fazer. Entendi, entendi. É, já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu. É, eu tenho... Porque às vezes você não tem um entendimento, porque a coisa é muito frenética. O trabalho é muito frenético, é industrial, né? Porque a dublagem é uma indústria, né? Então você, você, por exemplo, não tem tempo, por exemplo, eu trabalho às vezes de nove da manhã, não tô, nada, mas de nove da manhã às vinte. Claro, tem um intervalo pra almoçar, tem um negócio e tal, mas tem dias que são assim, que você sai, onde é que eu tô indo agora, pra qual estúdio e tal, e você tem aquele trajeto de um estúdio pra outro, pra fazer um lanche ali no Uber, sei lá, como for, e você já chega lá e você vai dublar uma novela turca. Aí você sai dali e você vai dublar um desenho, tá entendendo? Você não tem muito tempo pra digerir as coisas, tem que ser muito rápido de virar essa chave muito rapidamente, porque, e você também não tem um tempo de entender, você tem que entender ali, naquele momento, é tudo muito ao vivo, como a gente tá fazendo aqui. É muito ao vivo e você tem que entender na hora, você não tem aquele processo de, por exemplo, de leitura de mesa, ou então até de ter acesso ao script antes, pra você saber e tal, isso eu tô falando das produções em geral, assim, as produções de séries e tal, que são muito, é tudo muito industrial. Quando você vai fazer um filme de cinema e tal, aí o processo ele é mais, tanto é que você desacelera até pra gravar, você já chega naquilo, calma não, vamos, aí aqui assim, tá acontecendo isso, aí existe todo um tratamento, um cuidado do diretor com você e tal, pra você fazer o melhor possível, porque existe esse tempo. Na dublagem não tem muito tempo, entendeu? Então você tem que ser muito rápido. É, uma coisa que falavam muito aqui no Brasil, que eu já falei com várias pessoas que dublam videogame, né, que agora as coisas estão melhorando, mas no início era assim, cara, chegou o bagulho aí, você tem que dublar mil horas em três dias, se vira, aí fica difícil, né? É, é difícil, nesses casos assim, é muito difícil também, quando a pressão é muito grande, você fazer um trabalho de excelência. É, exato. Você pode fazer um bom trabalho, um bom trabalho a gente consegue fazer mesmo nessa pressão, mas um trabalho de excelência aí é mais complicado.